Celebrado o acordo de não perseguição penal, o investigado tem que cumprir rigorosamente suas condições para evitar a rescisão do ajuste. Descumprido a NPP, o Ministério Público vai requerer a rescisão do acordo, vai oferecer a denúncia e vai buscar a condenação. Rogério, mas para evitar a rescisão do ajuste, é possível novação? Entendo que sim. A novação no ANPP parece possível. Trata-se de operação jurídica típica do direito das obrigações, criando uma nova obrigação, substituindo e extinguindo a obrigação anterior e originária. A novação pode evitar a rescisão do ANPP. Por óbvio, sua eficácia dependerá de nova homologação nos termos dos parágrafos 4 e seguintes do artigo 28A do CPP.